O cinema 99 vem arrasando e sai da frente porque vem aí, Twister, uma alucinante aventura com Helen Hunt e Bill Paxton. Tem Tom Cruise arrepiando numa incrível missão impossível. Brad Bede, Morgan Freeman em Seven, Os Sete Pecados Capitais. Johnny Depp, Marlon Brando, Faye Dunaway no irresistível Tom Juan DeMarco. Tem Robin Williams, muito à vontade em A Gaiola das Mocas. Eddie Murphy, muito louco em O Professor Aloprado. E Steve Martin, muito esperto em O Sargento Trapalhão. Goldie Hawn, Beth Midler e Diane Keaton estão juntas no divertido O Clube das Desquitadas. Ação, suspense e grandes emoções com John Travolta, Christian Slater, A Última Ameaça. Bruce Willis, Madeline Stowe, Brad Pitt, Os Doze Macacos. Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, As Bruxas de Salém. Richard Gere, Edward Norton, As Duas Faces de um Crime. Kurt Russell, Fuga de Los Angeles. Keanu Reeves, Morgan Freeman, Reação em Cadeia. Woody Harrison, O Povo Contra Larry Flynn. Sally Field, Kiefer Sutherland, Anne Harris. Olho por olho, Michael Douglas, Paul Kilmer, A Sombra e a Escuridão. John Travolta, Danny DeVito, Jenny Hackman, René Russo. O nome do jogo, Jeff Daniels voando para casa. Tem grandes heróis invadindo a telinha. Billy Zane é O Fantasma. Christopher Lambert, em Mortal Kombat. E Jean-Claude Van Damme encarando risco máximo. Leonardo DiCaprio, Claire Dennis. Na mais emocionante história de amor de todos os tempos. Romeo e Julieta. Will Smith, Tommy Lee Jones, numa aventura do outro mundo. Mibby, Homens de Preto. E Harrison Ford e Brad Pitt, frente a frente no grande sucesso. Inimigo Íntimo. Cinema 99.